Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos colorir o desenho que eu fiz, que eu ensinei aqui a vocês do Luca. É hora de fazer arte, roda a vinheta. Então pessoal, eu vou estar usando para colorir o nosso desenho os lápis de cor da Faber, super soft. Deixa eu apresentar as cores aqui a vocês. Eu peguei tom de pele, alguns tons de verde, que como ele é metade de peixe, eu vou estar usando esses tons. Peguei dois tons de azul, um claro e um escuro, dois tons de marrom, dois não na verdade, são três marrons. Aqui é o mais escuro, esse é o marrom e aqui é o mais clarinho. E um salmão. Então pessoal, eu vou começar aqui pintando a parte dele que é humana, eu vou estar primeiro corando as partes que tem um sombreado meio alaranjado. E uma dica bem legal é que eu não forcei muito o lápis, eu só fiz movimentos circulares bem de leve, porque aí fica mais suave mesmo. E agora, acho que eu vou pintar aqui a sobrancelha, que é marrom. Pessoal, agora que vem a hora arriscada, eu vou estar fazendo algumas linhas aqui nessa parte do lado do cabelo dele com esse marrom mais escuro. E logo após, eu vou estar passando bem de leve este marrom e logo após eu vou estar em algumas áreas iluminando com esse aqui que é mais clarinho. E aí 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 E agora, pessoal, eu vou para a parte dos olhos Eu vou estar usando o marrom e esse aqui que eu falo que é caramelo Mas é um marrom mais clarinho mesmo Lembrando que primeiro eu vou passar o marrom, mas passando bem de leve Agora, nessa parte aqui de cima, daqui até aqui, eu vou estar pressionando bastante o lápis de cor mesmo Agora, pessoal, eu vou estar usando o marrom clarinho mesmo Vou passar forte Para quase finalizar aqui essa parte Eu vou estar usando o tom de pele mesmo E vou passar bem fraquinho também E agora, pessoal, que eu dei uma multirosa Eu vou vir pressionando o lápis de cor Então, pessoal, para estar colorindo essa parte aqui da pele dele, que ele é metade peixe Eu vou estar usando esses três lápis de cores aqui Primeiro eu vou passar esse daqui bem fraquinho Para criar umas tonalidades, um degradê Depois eu vou vir passando esse fraquinho e esse aqui Vou mostrar todo dia para vocês E aí Eu vou ficarكون peixes passando este plano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Eu vou fazer alguns esfumados aqui nessas áreas Eu passei aqui bem fraquinho e vou pintar ele de novo Para colorir a sobrancelha dele Eu vou estar usando o mesmo verdinho claro que eu usei aqui para fazer o fundo E peguei esse Ele é tipo um Tiffany mais escuro Para colorir o olho dele é o mesmo É a mesma coisa praticamente desse O que muda é que Vou pegar mais leve com o marrom escuro Deixar bem mais clarinho Esse amarelozinho aqui ele é bem clarinho mesmo Para passar aqui nessa parte Agora eu vou passar bem fraco Não vou forçar não E essa parte aqui que eu acho que é a parte do cabelo Eu vou estar usando este azul escuro Mas para fazer o sombreamento eu vou estar usando estes dois azuis Um tom mais escuro e outro tom mais claro Aqui eu vou estar fazendo um degradê aqui descendo Mas não vou até embaixo Porque depois eu tenho que colorir com este azul mais claro Essa parte aqui E eu estou usando este aqui É o mesmo Tiffany verde água Que eu colori esta parte E o verde clarinho Pessoal eu vou estar fazendo algumas linhas aqui na camisa dele que tem Vou estar usando a posca branca Para estar fazendo alguns detalhes Se você não tem posca Uma camisa da posca Você pode estar fazendo também com tita guache E assim ficou o desenho pronto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau